12h19 sem demora, vamos direto com o destaque de polícia, o repórter Fred Rocha traz informações sobre os presos, assassinos que cometeram um crime contra o empresário Marcos Pedrosa em março deste ano aqui na capital amazonense e os detalhes na tela do agora com Fred Rocha. Olá Fred! Olá Amaral, hoje pela manhã foram realizadas duas coletivas aqui na Delegacia Geral. A primeira foi para apresentar a quadrilha responsável pela morte do empresário e ciclista Marcos Aurélio Pedrosa de 49 anos. Ele foi morto no dia 20 de março deste ano e o corpo dele foi abandonado na Cachoeira Alta, no Tarumã. A polícia apresentou Robson Oliveira de Araújo de 22 anos, conhecido como Marquinho, Alessandro Firmino Cabral, o cabeleira de 21 anos e Robenilson da Silva Miranda, o Nilson de 23 anos. Além destes três, um quarto suspeito está foragido, Michel Bruno Campos. Eles foram presos no bairro da Redenção, na zona centro-oeste aqui da capital. Nós conversamos com o delegado Ivo Martins, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que contou mais detalhes. Como foi que vocês conseguiram chegar até estes três suspeitos aí de ter participado da morte do empresário? Primeiramente, através de uma denúncia de um cidadão que fez uma denúncia no CIOPES. Havia um 90 dizendo que viu um rapaz na altura do Parque dos Bilhares, numa saveiro branca, sendo colocado dentro de um carro por três pessoas. Na verdade, a gente descobriu que era quatro. A partir daí, desencadeamos as investigações e conseguimos obter uma informação de que uma saveiro branca havia furado uma barreira policial do Santos Dumont. Fomos atrás e um circuito de câmeras de uma residência mostra quatro pessoas abandonando... As imagens, inclusive, estão sendo disponibilizadas para vocês. Mostra quatro pessoas abandonando a saveiro branca, por volta de 21h50. Significa dizer, então, que eles largaram o carro a essa hora. Depois de ter roubado o rapaz às 8h50, 9h50, uma hora depois, largaram o veículo e mataram o rapaz nesse entremeio. Os três suspeitos serão encaminhados ainda hoje para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Ainda hoje pela manhã, a polícia falou sobre a prisão de uma quadrilha responsável por assaltar o caixa eletrônico do Banco do Brasil da Funasa no início deste ano. A prisão foi no último sábado, ainda pela madrugada, no município de Manicoré. Com eles, a polícia apreendeu todo o material que eles utilizavam para arrombar os caixas eletrônicos. Tinha furadeiras, brocas de diamante, cada uma avaliada em mil reais. No município, eles planejavam arrombar outros caixas eletrônicos. Eles tinham até um jatinho à disposição. Nós conversamos com o delegado Adriano Félix, da Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações, que falou sobre o caso. A equipe da DRF, a equipe de inteligência, começou uma investigação em cima da quadrilha e percebemos a vinda de outros integrantes de outros estados de Santa Catarina, pessoas profissionais, pessoas especializadas nesse roubo, nesse corte a caixas eletrônicos, onde eles se juntaram aqui em Manaus para praticarem o roubo em Manicoré. No sábado, na cidade de Manicoré, a equipe que já estava investigando essa quadrilha há alguns meses, resolveu abordá-los ainda no hotel da cidade. Tendo em vista, nós resolvemos, tendo em vista que poderia ter confronto, poderia ter troca de tiros e pessoas inocentes acabando sendo atingidas. Mas o fato é que os suspeitos não foram apresentados aqui na Delegacia Geral. Isso porque, antes da apresentação, a Justiça expediu um mandado de soltura. O delegado Adriano Félix também falou sobre isso. O juiz alegou a incompetência por parte do município e informou que o flagrante deveria ser realizado lá em Manicoré e não aqui em Manaus. Pela delegacia de... Pela delegacia de... Fred Rocha para o Agora. Muito bem, obrigado, Fred. Outros detalhes sobre este caso você vai acompanhar logo mais no Jornal em Tempo. São 12 horas e 23 minutos. Vamos falar sobre enchente. O governo do estado assinou convênio com municípios da Calha do Rio Juruá para mandar imediatamente recursos de ajuda nesse período de cheia que está complicado, principalmente na Calha do Juruá. A repórter Maritana Santos traz os detalhes para a gente na tela do Agora. Olá, Maritana. Olá, Maral. Olha, a assinatura do convênio do governo do estado é com os municípios de Envira, Eirunepé e Itamaraty na Calha do Juruá, no valor de 700 mil reais. Esse valor vai ser repassado para ações de socorro, logística e serviços emergenciais. As cidades estão em situação de emergência por conta da cheia. Então, o governador José Mello, entendendo que a prefeitura não necessita somente de recursos humanos ou de ajuda humanitária, disponibilizou esse recurso que é justamente para atendê-los nas ações de socorro. Então, esse é um trabalho que já temos dando a continuidade. O primeiro foi Boca do Acre, que teve calamidade pública. Agora, esses três municípios, em função dos seus índices de dano, estão recebendo esse convênio financeiro para que seja reposta as suas ações normais de despesas pecuniais. Hoje, tem um município em estado de calamidade pública, 12 em situação de emergência e 5 em alerta. Já são mais de 78 mil pessoas afetadas. Eu volto com você no estúdio, Amaral. Obrigado, Maritana Santos, pelas últimas informações de hoje do programa da Comunidade. 12h25. Amaral, deixa eu mandar um beijo rapidinho. A Ágata está mandando um beijo para Maria das Graças de Petrópolis. Um beijo, uma boa tarde para todo mundo e até amanhã. A gente se vê amanhã. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí